Dia das mães, é domingo, já comprou o presente de Lu? Oxe, deu um presente pra ela ficar milionária. Foi mesmo? Já deu, já. Qual foi, Lu? Qual foi o presente que daí lhe deu? Foi um presente barato. Não, não, não. Vai pra dele. Foi um presente... Não, não. Que cabida bonita de coração, hein, pra cá? Não, não. Vai pra cá, vai pra cá. Um presente barato, mas é um presente pra ela ficar milionária. Foi o quê? Um milho. Não, é um Pernambuco da sorte. Oh. Oxe, o quê? E se ela tira 10 milhão? Oxe, oxe. Tirar um carro, tirar uma casa, tira 100 milhão. Eu só quero? Oxe, com certeza. Vai comendo o quê? Com certeza, não. Pra quê? É um presente pouco, mas é dado de coração. Não. E se ela não ganhar, aí não vale, hein? Perdeu. A sorte é dela, aí. Ela tipo a bolina e pauzinho, parece que ela ganha. Mas não quer isso, não, ela quer mais. Olha a cara dela chorando. Ela tá chorando. Ela só queria o quê, Médio? Presente em Dia das Mães. É, nada. Gostei da alça da sua blusa, viu? Queriu. Olha pra quê? Olha pra quê, Dai? O senhor, Dia das Mães, tem que dar uma camisa pra lua. Ela tem aí, meu irmão. O quê, rapaz? Olha. Lua com a alça na comida normal e a outra alça emendada. Isso é uma vergonha, pai. A mãe da cantora Suzana Silva. Tá vendo, Dai? Dia das Mães. Dia das Mães. Só tem que levar lá na feira ali. Na feira ali. Da café ali. A troca. Não, a troca não. A troca não vai, a troca não vai, a troca não vai, a troca. Vai, não? Não, nada. Mas se ele der fim à senhora, ele morre logo. Porque ele não vive sem a senhora, não. Se eu deixar ela, ela não arruma outra mulher como ela, não. Como ela, não, né? Como ela. Para suportar. Para suportar tudo que ela já aguentou. Baixa aí, Tiago. Baixa aí. Para suportar o que Lu suportou, não para toda mulher, não, viu? É. 54 anos, né? 54 ou 56? Mas o que ela faz isso? Agora vê o shortinho de Dai, menino. Shortinho de boizinho. Nós fazemos agora 54. 54 anos. Opa aí, mãe. Ô, mãe, deixa de ser grossa. Olha, ele está se declarando, porque domingo é dia das mães. Ela só tem quatro Filhos com o Dai A Idai vai fazer Uma homenagem A Idai vai fazer uma homenagem Para a senhora de Edermães Vai sim fazer uma homenagem Porque todo homem romântico Romântico A bocadinha é tão romântica E a senhora ama essa boquinha A senhora gosta de beijá-lo Essa boquinha Que boquinha linda Acabou tudo Misericórdia Vocês são exemplos Porque todo mundo elimina Vocês dois no casamento Porque 54 anos Não é para todo mundo não rapaz É não Eu vou fazer Eita Vamos dia 11 Agora Eu vou fazer 47 casados Está vendo Coisa linda Vamos comemorar Desce o lacinho Desce o lacinho Bota esse lacinho na cabecinha dela Bota esse lacinho na cabecinha dela Vai Bota Não Porque é dia das mães Não 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 Vai daí Vai bota Bota daí Eu estou mandando Dia das mães Porque ele comprou na frente do troca-troca Ele comprou na frente do troca-troca Para a senhora colocar no seu cabelo Não foi Você não disse a mim Pai Eu não Disse assim Eu comprei Suzana Não prende para ela Que ela vai amar Ela vai amar Olha aí o lacinho Cabelinho de lu Porque o São João está chegando Não é daí Olha como ficou linda Tira a mão do rosto Agora diga assim Todas as mamães Feliz dia das mães Para todas as mamães Do Instagram Da minha filha Da cantora Sussana Silva Vai Para a senhora falar Não Para a senhora falar Para não Para as mães Mãe Olha para cá Mãe Feliz dia das mães Para as grandes Da minha filha Fala devagar Direito Você acha a gente Por que está com isso aí Pai Na frente A gente está conversando De quem A senhora Uma camisa bonita Dessa Cor sim Olha aí Cor sim Cor não Dia das mães O senhor vai dar Para entrar Não é Pai É Já vem aí No meio caminho É cem milhão Que eu vou dar a ela Cem milhão Olha o olhar dela Para o senhor Pai Ainda apaixonada Ai Chuu É muito amor Dai Dia 11 Agora de maio Eita Eita 47 anos 47 anos 47 E Não é casado E fora Fica mais perto dela Que está muito longe Não Está muito longe Aqui a filmagem Fique perto dela Vem lá Oxe Como é Está bom Está bom não Vai para perto Vai para perto Não Fica aí perto dela Está muito distante Aqui a filmagem Deixa ela sentar Oi Oi Bota a mãozinha Por cima dela No pescoço dela E se declara Para ela Diga assim Aquele camaleão Mas mãe Já é jeito Diga assim Diga para ela Pai Fez dele as mães Meu amor Mostre o homem romântico O que o senhor é Porque É domingo A vida dela É botar o senhor Para trás Dizer que o senhor Não é romântico Aí o senhor É muito romântico Eu sei que Quando eu sou romântico Só vai dar um morro no olho O que é isso? Passou Para arrumar para ela Mas ela Ela que é brava Vai 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 Foi um trem Vai Diga Foi dele as mães Meu amor É É Aquele jacaré Aquele jacaré Quando é uma pessoa Que é modelo Vai Dá Foi dele as mães Meu amor Eu sou muito feliz Ao seu lado Durante 46 anos Ela é ele É Arengo Arengo Eu gosto Dessa A gente briga Mas a gente se ama Diga A gente briga De dia De noite A gente se ama Ai Que eu estou romântico Vê que declaração De amor Está chorando Está chorando Dá um lençol aí Dá um lençol aí Oi Diga assim Diga para ela Feliz dia das mães Minha nega véia Feliz dia das mães Feliz dia das mães Feliz dia das mães Feliz dia das mães Parabéns Parabéns Eu te dei bem Saúde Felicidade É Para Você é muito cavalo Lu É o jeito dele falar É aniversário Ele tomou vacina Quanta raiva Ainda está assim Desse jeito Está vendo Lu Os dois estão vacinados Já né Graças a Deus Quem levou você Para vacinar A cantora Suzana Silva Que chegou aqui De 5 horas da manhã Não foi? Cheguei de 5 horas da manhã Dei banho em vocês dois Espera aí Botei a fraldinha em pai Oxe Botei a fraldinha Ainda Caramba O senhor Caramba É mudinha dessa aqui De jovem Parece que eu sou velho Muito jovem Agora para ver O senhor de camisa É bom né Mas quando o senhor Se converter O senhor vai usar camisa Eu vou chegar aqui O senhor de camisa E paletó E gravata Sacrê Lu Ixi Essas irmãs Estão indo para o café Essa irmã Não tem nem Faz nem para Crer que Deva salvar o marido A mulher O que Manda Desconverter 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 Não, eu não Eu gosto de tudo Eu gosto de tudo A minha lei É de tudo Eu gosto de tudo Do mundo Por favor Você não gostasse Hã? Amor Eu não gosto mais Então eu sei não É melhor eu gostasse De tudo De quem não gostasse Mas não Mas isso é Vai dar só para lá É uma terra 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 Eita Lu Prega para ele Prega 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 Eita dai Recebe Esta palavra É É A glória Aí A mulher Fez A irmã Fez nada Ele vai Antes Ele não Não quer O anzol não Antes disso Ele Enchei Foi mesmo Vai vir que nem um peixinho Bota aí na boca dele Bota aí na boca dele O anzol Como é que Vai dar a boca Na boca Na boca Abaixa Para a chapa Pega a chapa A cabecinha já é pequena E batendo na parede Rapaz Vai amassar mais ainda A bichinha Cresceu Foi daí Mas depois cortou o cabelo E tá braba Né dai Tá braba Né Pensei que depois da vacina Ela ia melhorar Não que Pronto Então para encerrar aqui a filmagem Diga aí para ela Para os seguidores aqui Da cantora Susana Silva Minha gente Eu amo vocês Mãe amam vocês Mãe Mãe é muito sincera Diga para eles Que você A sua mama não Mãe Os seguidores Eles lhe amam tanto Mãe Eu disse assim Eu quero ver Mas eu passo a tomadinha Mas Mário Eu vi tudo Mas tua esposa Tô muito engraçada Susana Bota Tá vendo O povo quer conhecer você Quer passar o dia com você Dilu é um amor Lú Matando a galinha Agora eles me chamando Eu vou Mas Lú Não vai Porque Lú É só a graça Se não for Eu fico em casa Vai deixar Lú Sozinha Mas Lú É um amor A Lú É um amor Lú Quer conhecer Lú Lú É tão boa Né Dai É Vou ir para o povo Então diga aqui Amanhã Será que é mamãe Diga assim Feliz dia das mães Feliz dia das mães Feliz dia das mães Todas as mães Trabalhadeira Feliz dia das mães Para todas as mães Amém A primeira mulher que eu conheci Até a data de hoje 47 anos Eu vou Se eu fiz vergonha Na morte Mas não vai ser ela não É só o que é É o que É o que É só o que é Ele é namorador Pode arrumar A mulher que for Mas nunca deixa a senhora Se eu fico brava Pode vir banhar a ouro Pode vir banhar a ouro Ele fica Mas ele não deixa a senhora Porque eu cresci Ouvindo isso do meu pai Mulher da rua É da rua A de casa É de casa Então amanhã Olha aqui Para mim aqui Fique feliz Porque o meu pai Nunca deixou a senhora Para mulher nenhuma Olha que privilégio E se tiver de deixar Eu deixo amanhã Porque tem mulher por aí Tem a trança e a direita Eu que não quero Olha Tá vendo amanhã Que declaração de amor amanhã Chore amanhã O que vai? O que? Você falou o que? Essa declaração é dela Essa declaração é sua amanhã Vai Isso é luta pai E essa ela só tem pai Eu faço tudo Mas ela não Primeiro namorado Primeiro namorado Primeiro o que? Primeiro noivo Primeiro marido Primeiro tudo Primeiro tudo Quando eu morrer Antes dele E esse Será que ela pensa isso? E essa ela está feliz Lu? Porque ele foi seu primeiro tudo Essa foi eu Essa está bronzeada viu Lu? Essa foi para o sol Foi Uma doida Essa foi muito Essa irmã Está querendo sair com o blusinho assim pai Não deixa não viu Agora isso aqui Essa é a compra Eu estou afim de usar Para ir para um show Eu já estou Eu vou Tá ok? Não não vai vai Tá bom Tá bom Já falei Tchau 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 De tchau De tchau De tchau Ai né Tchau De tchau 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 Dá um beijinho para encerrar Dê las mães Vai Vai pai Dê las mães para encerrar Dê las mães? Sim Não Não Tá bom Não Na boca A boca Não Eu desistei Ai moe Deu dor Mamãe Obrigado.